nossa, vai, 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 isso mesmo, nossa como eu gosto, nossa de basquete, ai que delícia, vai, 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 vai ô, ô, sua múmia, seu estrupício, ó, você fica quieta, tá, olha aqui pra mim, eu vou ir lá, tá, eu não quero você falando nada, tá, você fica em silêncio, vai, vem aqui, vai, vem aqui, vai, senta aqui, vai, fica quieta aí, hein, você fica quieta, hein, Olá, bom dia, tudo bem, que posso ajudá-las? Bom dia, tudo bem? Bom dia, nossa, como você é linda, hein, parabéns. Mas respeito, como o senhor se chama? Meu nome é Adriano, em que posso ajudar, já perguntei, né? Então, senhor Adriano, recebeu uma denúncia sobre o senhor. Zé, como assim, denúncia? Eu não liguei pra nenhuma autoridade, será que a senhora tá no endereço certo? O que que tá acontecendo? Não tô entendendo a presença de vocês aqui. Olha, seu Adriano, o senhor não tá nas condições de ficar fazendo pergunta pra mim, não, eu vou entrar e vou averiguar sim a denúncia, eu sou a delegada Adriele e esse é PM Rosa e a gente vai entrar, dá licença. Mas calma aí, doutora, né, se não a senhora vai entrar na minha casa, a senhora tem mandato, alguma coisa? Tenho sim, dá licença que lá dentro eu te mostro. Vai, vamos entrar, vamos, PM. Ah, fazer o que, né? Mas parabéns pela sua beleza, a senhora é muito linda, hein? Ó, respeito, rapaz. Obrigada, Maria. Ah, agora eu tô entendendo tudo mesmo, seu Adriano. Eu recebi uma denúncia que a sua esposa tá sendo violentada. Ela tá sendo agredida por você e é verídico, ó o rosto dela como está, seu Adriano. Vai, Maria, pode prender. Não, não, calma assim, prender ou não? O que que tá acontecendo? Por que a senhora cai me prender? A senhora nem sabe o que tá acontecendo aqui? A minha esposa não foi violentada, jamais eu faria isso. Eu amo a minha esposa, ela caiu da escada, não é verdade, esposa? Ai, gente, bom dia. Sim, ele não me bateu, não, eu caí da escada, imagina, meu amor não me bate. Tá vendo, doutora, tá vendo, doutora? Vocês é de tudo desse jeito, polícia, né? Já quer chegar e prender, a senhora tá achando que é assim? Fala baixo, rapaz. Não, tá bom, tudo bem, eu falo baixo. Olha, seu Adriano, tenha mais respeito, eu sou uma autoridade. Tudo bem, mas sua autoridade, eu entendo, com todo respeito, mas a autoridade é assim, nem sabe o que aconteceu, já quer chegar e prender, ela mandar pra delegacia, não é assim não. A minha esposa caiu, jamais eu agredi ela, eu amo ela. Tá bom, senhor Adriano, o senhor tá falando demais. Eu recebi uma denúncia e chego na tua casa, sua esposa tá com o rosto assim. O senhor quer que eu pense o quê? Que é verídico sim a denúncia. E eu vou te levar sim pra delegacia. Não, vocês vão me levar não, minha esposa é minha prova aqui. Eu te agredi, esposa? Não, moça, mas eu já falei que não, que eu caí da escada, eu tava fazendo faxina. Como a senhora chama? Elisângela. Senhora Elisângela, a senhora está negando que aconteceu, então, uma violência contra a senhora? Isso, não aconteceu nada contra mim, tá tudo bem, eu caí, meu marido jamais ia fazer isso comigo. Certo, e quando a senhora caiu? Eu caí hoje de manhã, mais cedo, limpando a área. Ai, tá vendo, doutora? A senhora fica aí tentando prender as pessoas, pessoas de bem, nunca dei trabalho, não tem nenhuma passagem pela polícia, tá bom? É só isso, senhora, quer ir? Não, senhora pode se retirar da minha casa, por favor? Calma, senhor Adriano, eu não terminei. Então é isso, senhora Elisângela, a senhora não tá recebendo nenhuma agressão? Não, nenhuma agressão. Então tá bom. Mas o senhor fica na sua, viu? Que a sua casa vai cair, que eu tô de olho em você. Tá bom, doutor, tá bom, só isso, tá? Não é hoje que a senhora vai prender não, tá bom? Tá, não aconteceu nada não. Fica de olho, sua casa vai cair. Tudo bem. É, PM Maria Rosa, você acreditou na conversinha dele? Não, chefe, não acreditei não. É, tá bem estranho, né? Tá bem estranho. Bem, mas olha aqui, eu também não acreditei nessa conversinha desse larápio, mas a gente já sabe o que a gente vai fazer, vamos. Vem. Bora, chefe. Até que fim, hein? Ó, parabéns, eu pensei que você ia arrumar um problema pra minha vida. Então, olha aqui, eu queria saber o que que tá acontecendo. Por que que esse povo veio aqui, esses tipos, esses polícias, esses bichos aí, tá bom? Não foi você que denunciou não, né? Olha pra minha cara, olha pra minha cara. Não foi você que denunciou não, né? Vai, levanta, vai, você vai ter que cozinhar pra mim, vai. Olha aqui pra mim, vai, fica fingindo pra ser um... Senhor Adriano, o senhor tá preso, não me dê lei. O que que tá acontecendo? O senhor tá preso. É um equívoco, é um equívoco. Pegue ele, Maria. O senhor tá agredindo a sua esposa, agora a gente tem a prova. O senhor tá preso, em nome da lei, leva, Maria. Vamos, vamos. Você vai ver, tá? Você vai ver a hora que eu sair, tá? E aí, pessoal? Eu sei que é bem delicado, gente, esse assunto, né, de violência, mas vocês não devem se calar, gente. Se vocês conhecem alguém ou alguém de vocês, tá sofrendo algum tipo de violência, não se calem, não omite, gente, porque esse tipo de violência tem que ter um fim, gente. Por favor, deixe no comentário a opinião de vocês.